Eu moro aqui, vamos lá, você mora aí, estamos na rolaje, será que vai dar certo? Boa tarde, boa tarde, gente, que não tem que fazer, estamos aqui mais uma semana, próxima à Rádio Imperial, sejam todos bem-vindos, obrigado aí pelo carinho com vocês, tá bom, eu moro aqui, vamos cantar junto aí, você mora aí, estamos tão longe, será que vai dar certo, nessa distância, na tanta saudade, você está lá, por que foi morar? Longe da minha cidade, eu te amo, você me ama, a distância não vai impedir, é a minha grana, gastei cartão, pegando toda noite pra te encontrar, eu tô indo pra mim, a saudade apertou, até me fez chorar, por que foi morar? Jota aí, meu! Jota aí, meu! Longe da minha cidade, eu te amo, você me ama, a distância não vai impedir, é a minha grana, gastei cartão, pegando toda noite pra te encontrar, eu tô indo pra mim, a minha grana, saudade, eu tô indo pra mim, a saudade apertou, até me fez chorar, por que foi morar? Jota aí, meu! Jota aí, meu! Jota aí, meu! Jota aí, meu! Amor mafioso, eu me envolvi, foi fácil de entrar, é difícil sair, mas vimos que eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo esse amor nafioso Amor nafioso Eu me envolvi Foi fácil demorar É difícil sair Assim eu te amo É tão vicioso Eu estou vivendo esse amor nafioso Devagarinho Fui apaixonando Você pode Foi me conquistando Não teve volta Entrei de cabeça Meu coração está me encaminhando E nessa parte Eu vou me envolver Eu também Não quero salvo de fora É um rapido E também saída Você é isso É a minha vida Amor nafioso Eu me envolvi Foi fácil demorar É difícil sair Assim eu te amo Assim é tão vicioso Eu estou vivendo esse amor nafioso Vai meu senhor Devagarinho Devagarinho Fui apaixonando Você pode Ser que eu sou trem Foi me conquistando Não teve volta Entrei de cabeça Meu coração está me enganando E essa parte eu não vou te rodar Eu já entendi, eu quero sair embora É uma avenida que não tem saída Você é isso, é a minha vida Amor marcioso, eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Mas eu te amo, é tão vicioso Eu estou vivendo esse amor marcioso Amor marcioso, eu me envolvi Foi fácil de entrar, é difícil sair Mas eu te amo, é tão vicioso Eu estou vivendo esse amor marcioso